E aí galera, beleza? Aqui é o SoulFake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou jogar aí uns Skywars Ranked com Handicam, né? Como vocês já puderam ver aí pela tela e pelo título do vídeo, né? Hoje aí tem Handicam E é o seguinte, vou jogar Ranked aqui no Hypixel, então já deixa o like, essa ideia eu tirei lá da minha live, tá? Inclusive me pediram pra jogar com Handicam também É... foi duas ideias isso, jogar Ranked e jogar Handicam Só que eu juntei os dois, então espero que vocês gostem aí, beleza? Beleza? Vocês vão ver que eu faço um clique meio diferentinho, que é o Butterfly Eu já tô fazendo ele há bastante tempo, desde que eu voltei eu só faço ele E é isso aí então, bora pro vídeo, deixa o like, me segue lá na Twitch Porque eu faço live todos os dias e é importante que você me siga lá Me segue no Twitter também e entra aí no Discord do canal que tá na descrição, beleza? Beleza galera, bora pra nossa primeira partida então, ver se a gente vai conseguir ganhar Let's go E vamos que vamos Já peguei um baú, boa Vou pegar aqui o máximo que a gente conseguir Tá, eu acho que ali vai vir cara Ô merda Boa Consegui levar o maluco ainda What? Tá, eu sou Ranked baixo, então é normal isso acontecer, tá? E outra coisa também, não sei se deu pra perceber Mas eu tô com uma nova render, então comentem aí o que vocês acharam Pra eu saber se vocês curtiram a nova qualidade ou não Se vocês sentiram diferença ou não Comente aí Beleza As vezes o Hit só não pega O Hit só não quer pegar Do nada Protection na bota Speed regen Joguei o cara ali pra ilha, mano Poucas Valeu galera Tamo junto GG, matei os dois ainda Já comecei no azar Sem bloco Sem nada E beleza, viu? Mas vamos que vamos Vai dar pra usar uma calça Pelo menos Esse kit que eu uso Basicamente Ele é feito pra você ruxar logo de início, mano Quando não dá Igual agora Que não vem os itens suficientes Que você precisa pra ruxar O negócio é esperar e E ficar fortinho na sua ilha Tá ligado? Ué Ninguém veio pro meio What the fuck? Ninguém veio pro meio, mano Beleza Combado Nice Protection na bota Beleza Tem mais um ali Tá, não adianta eu Querer ruxar pra cima do cara Também, véi Que maluco tá forte Beleza Uh, acho que o cara errou a enderpeel GG Nice Beleza Vamos pra próxima partida Então Vamos que vamos Ah Como eu falei Eu tô com render nova Então comentem aí Se vocês Curtiram a render ou não E Essa ideia de gravar com o handcam E gravar ranqueado Foi lá das minhas lives Então Vai lá, mano Você que ainda não acompanha Beleza O cara vai pegar ali em cima Pega aqui embaixo Protection 1 Valeu por ter pegado tudo pra mim Tamo junto Meu parça Agora eu volto pra minha ilha Como se nada tivesse acontecido Ah, legal Ah, que legal Eu adoro quando o Hypixel Dá essas lagadas, mano Nossa Que felicidade, viu Tive que perder uma enderpeel Por causa disso Literalmente só por causa disso, véi Que eu não precisava ter Corrida desse maluco Agora já era Meu Deus É o Red Sky É o novo Red Sky, véi Beleza, galera Vamos pra próxima partida Tive que cortar aí Mas enfim Acabei perdendo uma partida Porque eu tive que dar uma Rápida saída Mas bora lá Que a gente já consegue Se recuperar aqui, mano Aqui vamos Aqui não pega nada E let's go Ótimo O cara tá me batendo Com uma poção, véi Você tá maluco? Você tá maluco, cara? Você tá maluquinho Da cabeça? Beleza Protection No peitoral Uh, maçã, véi Maçã é god Tem speed pra caramba Também Beleza Bota maluco Com o peitoral Mano What, véi Olha esses caras Como batem de longe, véi Não sei se é por causa Que eu sou brasileiro Mas parece que esses caras Dá uns hits muito distante Beleza Voltamos ganhando já Como eu disse, mano Não sei, véi Tem alguma desvantagem Pra brasileiro aqui Parece que a gente toma Muito knockback, tá ligado? Também É uma parada que eu percebo Bastante aqui Que gringo não toma Knockback aqui no Hypixel Eu não entendo porquê, véi Tipo Eu já joguei em outros servidores gringos E o knockback era bem padrãozinho Pra todo mundo Eu não sei se esse novo sistema de combate Que o Hypixel Lançou aí recentemente Realmente não faço ideia do que seja Mas que é chatão é, véi Beleza Deveu os dois E ganhei GG Nice, mano Vamos pra mais uma aí E let's go Eu não sei quantas partidas Entram num vídeo de ranqueada Então me desculpem aí Se eu tiver Se tiver muito tempo de vídeo Ou tiver pouco tempo de vídeo Nossa Quase que eu erro isso Tudo bem Beleza Olha isso Esse aqui tá tomando ainda Boa Tomou-lhe Tomou-lhe Nice Troca aqui Troca aqui O cara vai vir atrás de mim Vou jogar Enderpeel Só pra Conseguir ter um time Eu precisava Tomar isso aqui Ah, daí Aí você Oh, que pena Por um bloco, hein, amigo Por um bloco Você se deu mal GG Ganhei outra Tá, eu vou continuar agora Até eu perder, né Porque Sei lá, enfim Não sei quantos que vai entrar mesmo Se esse vídeo ficar muito longo A próxima eu gravo menos partidas E assim a gente vai testando, né Se vocês quiserem também mais ranked Não sei nem se vocês vão gostar Se vocês já deixaram o like aí embaixo, galerinha Já vai deixando o live E já deixa o live, hein Não esquece do live Mas beleza Vamos ver A gente consegue ganhar isso aqui também Ok Boa Olha o Hypixel voltando o cara no bloco Que coisa linda Essa é a cena do Hypixel de todo dia, mano Isso o YouTube não mostra Isso a Grobo não mostra Só aqui, velho Eu não sei se é só comigo, velho Isso que é o problema Porque, tipo Eu tenho realmente Eu sempre tive Algumas vezes Problemas de rota Tá ligado E pode ser mais um dos problemas de rota Que eu tenho Como não pode ser também Tá ligado Às vezes pode ser que Simplesmente Eu não sei jogar Pode ser que seja que eu não sei jogar Mas eu acho que não Porque eu combo, ó Quem comba é porque sabe jogar Tá, eu acho que eu vou mais uma, né, mano Porque eu ganhei de novo Como eu falei, né Vou até perder agora Essa daqui eu vou perder Esse mapa não é meu Esse mapa não sei jogar direito Quer dizer, eu sei mais ou menos, né Eu sei o que fazer aqui, mas Também não sei exatamente tudo certinho Tem várias manhas aí Todo mapa tem suas Suas traiçoeiragens e tudo mais Suas periculosidades Beleza Ah, velho Ah, mano Na hora que eu ia mudar de direção O cara mudou também Nossa, o cara ainda me acertou Valeu Valeu Boa Foi de meses Boa Ah, o lag do Hypixel Olha o lag do Hypixel Que eu tô falando Olha o lag do Hypixel Olha o lag do Hypixel Me fazendo perder Que beleza GG, galera Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou da render Se você gostou do vídeo Se você gostou de tudo Deixa o like aí Passa lá na minha Twitch Que eu devo estar em live agora Valeu É nóis Tamo junto Até amanhã E tchau, tchau Ah, é Até amanhã Porque voltou o vídeo todo dia, tá Esqueci de avisar aí